Hello meus amores, tudo? Bom galera, bom gente, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de Mila a Mineira Doura E dessa vez é a parte 3 Então antes de tudo já vai deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E eu queria muito pedir isso pra vocês porque o Youtube tá com um bug novo agora, né? Era só o que faltava Que todos os canais do mundo, gente, não é só aqui no Brasil, não é só o meu É todos os canais do mundo, do mundo inteirinho, assim O Youtube tá fazendo que esses canais ganhem menos inscritos Ou seja, eu preciso muito da ajuda de vocês Então já vai pedindo pra todo mundo se inscrever Se inscreve também se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito, tá? Porque eu preciso muito do apoio de vocês pra gente conseguir mais inscritos novamente Então é isso, gente Só esse recadinho que eu queria dar pra vocês mesmos Mas enfim, também me segue lá nas minhas redes sociais Que o meu Instagram é E eu estou bastante ativa lá no meu Instagram, né? Tá muito legal Que eu estou postando várias coisas lá E também o meu TikTok, que eu também tô postando muita coisa lá Que é Então bora pro vídeo Então, amor, isso eu acabei aqui de comer uma maçã encantada, né? Bom Tudo bom Eu ouvi barulho de aranha, gente, deve ter aranha por aqui Mas a areia não acaba... Tudo bom Não ataca de dia, mas ok É... eu tô... eu tenho aqui ouro E... tipo assim, eu queria... eu também tenho 29 barra de ferro Que eu coloquei pra... coisa aqui na fornalha Eu vou fazer isso com ouro também Tipo... não vou usar ouro pra nada Mas é só porque eu quero ter barrinhas mesmo E bom, gente Eu estou aqui com o meu mapinha, tá? Beleza? E hoje, né, meninas Eu vou... caçar mais bloco Né? Vou caçar mais madeira Pra eu poder craftar Meu Deus, aquele monstro lá, gente, ele é mó forte Peraí, vamos ver Que isso? Mano, tinha um creeper aqui, véi E eu nem vi, men Que susto Gente, ignora que eu tô com mania de falar Men, tá? Não sei porquê, não sei porquê, mas ok Ô bicho burro, não me vê? Vai morrer também Tchau Ah, morreu Gente, tinha um creeper aqui atrás de mim, eu não vi Meu Deus, ele destruiu minha casa toda Minha casa, né? Minha casa entre raspas Gente, meu Deus Eu tinha uma aberturinha aqui, agora eu esqueço É... meu Deus, tá? Ah, gente Eita, um monte de carne de zumbi aqui Meu Deus, que susto que eu levei, cara Que esquisito um creeper aqui, eu nem vi O creeper devia estar aqui, ó Tipo, no meio dessa sábado Ele me viu e veio andando, né? Tá, agora eu vou caçar madeira Tipo assim, caçar, não Meu Deus, tem um esqueleto ali com Ai Vai flecha Não Não Ah, matei Gente do céu Qual foi o... Ah, eu devo estar usando... Ah, não, eu estou usando essa daqui normal mesmo Nossa, eu matei o esqueleto mó Rapidinho, peraí Deixa eu pegar essas flechas aqui Ai, meu Deus, não peguei o osso Porque eu não queria mesmo Tá, peraí Vamos colocando essas terras aqui Porque eu vou caçar terra E também vou caçar madeira E olha aqui a minha aberturinha pra minha caverna, né? Bom Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de madeira, né? Não vou muito longe da minha casa, não Eu tenho um mapa, mas tipo, né? Não preciso ir muito longe Porque aqui tem um monte de árvore Tem bastante árvore aqui pra gente poder caçar, né? Madeira Então vamos lá, gente Eu vou aqui pegando um monte de madeirinha E eu tô fazendo isso, gente Porque eu pretendo fazer uma casa Eu acho que é uma das primeiras vezes Que eu faço casa no sobrevivência Tipo assim, direto, sabe? Tipo assim, sem consultar Tipo assim, sem fazer no criativo, sabe? Porque na maioria das vezes eu faço E depois eu faço sobrevivência de novo Mas aí eu acho que como é mila mineradora Assim, eu vou fazer uma casa No sobrevivência mesmo Eu vou tentar É por isso que eu já tô juntando madeira desde agora Né? Também é porque, tipo, se a gente se perder Se a gente cair de um lugar alto A gente tem bloco pra subir Entendeu? É nesse motivo mesmo que eu quero Esse monte de madeira Então eu já tô aqui com 17 madeiras Eu acho que vai dar resultado Uma aranhinha Como eu sou muito legal Eu vou ali enfrentar a aranhinha Ai meu Deus Ela deu um pulo Mano, vocês viram isso? Ela quase caiu em cima da minha cabeça Tá? Muito legal, tá? Enfim, vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos catar madeirinha Ok, ok A gente está com 22 madeiras Acho que eu vou pegar só mais um pouco Não vou pegar mais muito também, né querida? Senão eu me exagero também E é isso Depois a gente vai explorar Minha rotina aqui no Minecraft vai ser essa Pegar bastante madeira Pra depois a gente exprolar Nossa Falei de propósito, tá gente? Mas Melhor palavra Nossa, nem lembro como é que eu falei Explorar Explorar Sei lá Meu Deus, eu sou muito doida Tá, então acho que Isso aqui de madeira tá bom Não vou caçar também muito, muito não Tá ok 34 madeiras Eu acho que já vai dar Pera aí, onde que eu tô? Que? Eu já fui tão longe assim da minha casa Credo Mas é só vindo É só indo pra cá mesmo Eita Deus Caraca, cara Eu fui tão longe da minha casa Ah, que longe o que é, menina? Tô aqui perto já Ah Não tô entendendo nada Será que já Pera aí Por que que tem um Como é que é o nome disso aqui mesmo? Um graveto aqui no meio do negócio Vou pegar, né? Vou pegar, né meninas? Não sei por aqui Não sei por quê Porque eu tenho espada E picareta e tudo Tem, mas Ok Ah, meus ferrinhos já devem Meus ferrinhos Ai, olha que bonito, zens Toquei Deixa eu Toquei Eita, por que que eu Eu vou pegar craft? Ah, mas eu vou Fazer isso aqui, ó Cadê meus madeiras? Aqui Olha só, gente Deu dois packs de madeira Meu Deus do céu Deu dois packs de madeira E Trinta e seis madeiras Nossa, mano Que legal O problema é que não tem mais espaço No meu baú, né amiga? Ah, mas eu tenho que colocar Gente, essa casa tá muito pequena Cara Quer saber de uma coisa? Caguei também Peraí que eu vou fazer um trequinho Só não sei se vai dar pra eu abrir A minha craft, né meninas? Mas eu acho que dá Porque tipo assim Dá pra pensar em colocar aqui, ó Outro baú Entendeu? Que eu juntava Ah não, dá pra abrir sim Tá Olha só como é que ainda tem mais espaço Eu vou colocar As minhas madeiras aqui, ó Aqui, gente Eu já tinha mais dois packs Meio, eu tô com muita madeira Meio, meu Deus do céu Vou colocar Não sei porque que eu peguei isso aqui Vou colocar também minha Meu ouro aqui, né meninas Minha terra aqui E só, né? Porque o resto eu tudo uso, tá? Peraí, deixa eu colocar esses baús também Que tem 62, tá? Ok Agora nós vamos minerar, né? Porque a série já diz o nome Mila mineradora A série já diz o nome Adorei esse título que eu dei, né? Ahn Tá É, onde que era mesmo No meu negocinho? Ali Meu Deus, nem eu sei Eu que coloquei isso aqui, tá? É, tá Enfim, vamos lá Eu vou começar Aqui Pra eu poder cavar Pra eu chegar lá Por quê? Ah! 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 Não vou falar nada Meu Deus do céu Que que foi isso? Eu sabia que ia dar bosta Mas, tipo Tudo bom? Por que que eu tô fazendo assim? Não sei Mas, cara Por que que eu caí aqui, véi? Nada a ver Peraí, deixa eu tirar isso aqui Peraí, deixa eu ficar aqui, né? Pra não correr risco De eu cair de novo Peraí Ah, isso aqui precisa Com a picareta, né? Meu Deus do céu Cara Ah, não Mano, eu falei Mano Ai, meu Deus Calma, meu filho Calma, eu não estou preparada Eu acabei de cair do negócio ali Morre Ai, gente Cara, eu ia falar assim Se eu cair Eu vou ficar muito brava Mano Que ruim, véi Ai, não vou mais deixar esses blocos aqui Na moral Ah, não tô com fome Tá Gente Gente Meu Deus do céu Aqui minhas tochinhas Da outra vez Falando nisso Cadê minhas tochinhas? Ah, não, véi Eu não deixei no baú, não Ai, meu Deus Eu deixei no baú Meu Deus Eu sou muito burra Eu esqueci De pegar essas tochas, véi Eu tenho que voltar lá em cima Ah, mas eu tô com Ai, não Mano Eu deixei meus blocos lá também Ai, meu Deus Eu sou muito burra, gente Eu devia ter pegado os blocos Ai, meu Deus do céu Eu fiz falar, hein Eu garotinha burra Eu Meu Deus Eu vou ter que voltar lá em cima Pra pegar os bagulho E Meu Deus, gente Eu não vou falar nada Tá Eita Ah Ah, que isso, véi Ai, meu Deus E se isso cai em cima de mim? Cai não, né Deixa eu ir pegando Tá Ai, quando chegar lá Meu Deus Tudo bom Cara Não vou deixar mais bloco Eu vou deixar uma parte de bloco Meu Deus do céu Eu vou deixar uma parte de bloco E a outra parte vai ficar no ar livre Também tá ficando de noite, né, amiga? Mas ok Peraí, vamos lá Não, mãe Não é pra colocar aqui não O negócio vai cair lá embaixo Tá, mas tudo bem Tá, vamos lá Colocar aqui Vai, véi Vai, meu filho Ai, gente Quando eu terminar aqui Eu mostro a vocês, tá? Então, gente Voltei, tá? Eu dormi também Pra ficar de dia Mais fácil pra gente, né? E... Tá, vamos lá, né? Mas aí agora Eu não sei o que eu vou fazer Na minha vida Eu vou ter que ir coisando O negócio tudo de novo Mas aí tem que tomar Muito cuidado Pra não cair ali Porque agora tá tudo Entendeu? Que é bom que eu vou catando Pra eu poder subir de novo É, minha gente Vai ter que ser assim mesmo Porque eu queria muito Que essa caverna fosse Tipo uma entradinha Queria, né? Mas não é o caso aqui Da pessoa Tá Ah, não, gente Peraí Eu voltei lá Ah, não, cara Eu não vou falar Gente, sério Eu não peguei Cara Eu não peguei a tocha E os blocos Cara Eu desisto da minha vida Eu não quero mais, tá? Ah, não, gente Eu tô Não, gente Não Cara, eu fui lá Eu não ia lá pra dormir, mano Eu esqueci Eu sou muito tonta Ai, gente Sério Podem me xingar, tá? Podem me xingar à vontade Que eu sei que eu fui muito boa Mas eu sou assim Eu sou esquecida mesmo Tá Vou matar esse zumbi aqui Ai, mas aí Agora eu queria ir ali no escuro E não posso Porque eu tô sem tocha Por quê? Porque eu tô sem tocha Porque eu tô sem tocha Meu Deus Que coisa chata Tá, né, meninas? Vamos ver se a gente Acha alguma coisa por aqui Onde tem Tudo bom, buraco? Onde tem tocinha Ali tem carvão, ó Eu tô fazendo tudo Com madeira mesmo, né? Então não é... Ah, não, minha filha Com picareta Eu tô fazendo tudo Com as minhas Negócio Tudo com picareta Com madeira, né? Mas é sempre bom Ter um pouquinho de carvão Aqui Daqui tem Coisinha Vamos pegar carvão aqui Eu sei que os episódios Não estão sendo muito Insanos, tá, gente? Mas é porque, tipo Eu tava há muito tempo Sem jogar Minecraft Eu ainda tava aqui Com o jogo instalar Só que, tipo Eu não tava jogando E tal E é isso Hoje foi que tem um bloco Meu aqui, gente Não faz sentido Mas eu passei por aqui Tá Ah, eu lembro daqui Que eu lembro Nossa, aqui parece Uma escadinha de rei Tipo Aquelas Tá Vamos fazer no seguinte Aqui, meninas Deixa eu organizar isso aqui Que eu odeio coisa Desorganizada Agora Eu quero achar ferro Sei lá, cara Qualquer coisa Imagina se eu agir a monte Pô, vai ser muito bom Cara, eu queria ali, ó Só que eu tô sem tocha, né? É a vida Porque senão Aí você vai falar assim Nossa Ai, que um ferro Ai, eu tenho medinho Não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Que tá escuro Só porque é isso, né? É, só porque tá escuro E não vai Mas não é isso, gente Isso é por causa Que senão eu me perco, sabe? Porque se você vir aqui, ó Tá, mas chegar dá Mas aí tem uma hora Que você fica sem Né? Sem Você fica confundido Então deixa eu pegar aqui Ferrinho Não vou pegar muito também não, né? Porque não é necessário Mas ok Então, gente Por onde que eu saí mesmo? Porque o vídeo já tá um pouquinho grande Ai, meu Deus E como eu disse pra você Não é aqui Ai, meu Deus do céu Só falta me perder Só falta eu me perder Aqui não foi Porque aqui eu acabei de voltar Meu Deus Eu vou te contar, hein Pera aí que eu vou ir olhando pra cima Vou te contar, hein Não é aqui, mãe Mas também não é aqui, hein Também não é ali Mas também não é aqui Tudo bom com os zumbis? Vamos tirar de flecha ali Não, velho Não era pro... Tá Na cabecinha Na cabecinha Na cabecinha Na cabecinha morreu Na cabecinha Na cabecinha Na cabecinha Morreu Gente, eu vou tentar aqui Achar a abertura aqui pra mim Sair dessa caverna Eu já volto, tá? Gente, tô chegando aqui, né? Fiz um sacrifício Porque eu tive que... Eu fiquei no escuro Tá? Eita Eu fiquei no escuro Aí eu tive que tentar enxergar Sério Não vou falar mais nada Cadê a aberturinha Da minha... Aqui, gente Ai, pera aí Deixa eu coisar o shift Pra eu não cair Olha lá Onde tava Cara, não Eu não vou mais ficar nessa caverna Tchau Aqui, vou até tampar Eu não vou mais ficar nessa caverna Me arrependi Sério Que embolação, véi Eu vou tentar achar outra caverna Que tenha uma abertura E não que seja aí embaixo Meu Deus Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero muitíssimo que vocês tenham gostado Então, se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Me segue nas minhas redes sociais Que o meu TikTok é ArrobaMilaFigueiraOficial E underline no final E me segue no Instagram também É que é ArrobaMilaTuberOficial E underline no final Grande beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho